Oi meninas! Oi meninas! Tudo bem com vocês? Como permitir que eu mostrasse a Barbie, né? Com o pônei. Eu vou mostrar mais... Como eu já ganhei muitos vídeos das crianças dentro da hora, eu vou mostrar esses daqui, né? Né? Então vamos começar? Já deixa o seu like e acompanha e veja aí! Então vamos lá! Começa lá pela Barbie com o pônei! Mostra direitinho para os seus seguidores. Sim! Essa daqui é a Barbie com o pônei e ela vem com o pônei e não vem mãe. É lindo! Eu gostei mais do cabelo. Não sei o que que unicórnio tem cabelo, mas tudo bem. Hum! Bonitas as cores! Sim! Gostei também! E o chifre também, ó! Parece o Don Tio! É, não é o pônei, na verdade é o unicórnio, né? É! Linda! Esse chifre parece o Don Tio! Essa daqui já é outra, já é uma princesa. Ela tem vestido com glitter. Olha aqui! Hum! Que bonito! Bonito! Olha aqui! E atrás não tem nada de mais. É tudo rosa. O cabelo dela também é bonito! É! Gostei! Tem uma mecha combinando com o unicórnio. Sim! Eu também fiz uma mecha rosa! Ah! Deixa eu ver se ainda tá! Ainda tá? Ah, ainda tá! Tá combinando tudo! Eu estou na escola perto, eu aproveitei, agora a gente vai começar com essa. Essa daqui, minha avó comprou ela, ela é linda, olha. Ela tem alguma coisa diferente, o que ela faz? Olha, até agora ela não faz nada. Ah, e você falou alguma coisa do lacinho dela, do cinto, que dá para se fazer, usar como outra coisa. É, eu percebi que ela não tem sapato, é estranho, mas precisa não ter sapato. A outra, né, do unicórnio. E essa daí, dá para usar o... O cinto, o negócio aqui de marrar o vestido, tipo com um arquinho. Oi! Calma aí, gente. Ah, mas por que ele está pondo o arquinho? Calma aí, que agora vai dar certo. Ué! Mas segura o brinquedo. Meu Deus, vai! Pronto. Que linda. Aí, como fica o cabelo assim, olha, atrás. Linda. Agora, a última boneca com cachorrinho. Ah, essa eu amei, hein? Vai, faz ela funcionar. Pronto. Pronto. Já amei. Vamos começar com... Eu não sei por que... É que eu comi bolo e ele está me enxerindo. Você viu, tá? Começar assim. O cocô, você põe aqui assim, né? Ah, por onde? Aqui, ó. E aqui, você tem vários acessórios. Ah! Ó, tem Barbie diferente. Guarda o cocô ali. Aqui é a Barbie que eu tenho. Essa daqui é a Barbie que eu tenho. Depois eu mostro a Barbie. Ah, para não perder as coisas, né? Aqui, onde coloca, a Barbie que eu tenho. Ah, ele faz cocô sozinho. Olha lá, que lindo. Agora que eu vi. Vai, faz. Coloca. Coloca todos os dois, todos, né? Põe tudo aí, para a gente ver. Coloca. Coloca, coloca. Tá entupida aqui de cocô. Ai, coitada. Aí, você. Ai, que lindo. Eu não sabia. E aqui desse lado, o que tem? Ah, é a corda. É a corda. E aí, depois que faz cocô, o que é que a gente tem que fazer? Quando o nosso animalzinho de estimação faz cocô na rua. Pegar camão daqui. E aí? Eu peguei no camão, gente. Qual usa para você? Esse daqui que faz assim para pegar com esse ou com esse que faz aqui? Esse é a pazinha e o outro que põe em cima da pazinha. Vai. Ai, que lindo. Gostei. Aqui? Uhum. Tô, 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 tô. Vai, vamos mostrar o que mais que esse cachorrinho faz. Calma aí. Opa, opa, vem cá. Vamos catar todos os cocôs. Tipo, um jogador do centro. Sendo tudo. Agora o cachorrinho vai... Ah, que lindo. Vai comer papá. Ah, legal, Andy. Agora vamos mostrar os ossinhos. Olha que fofo. Olha como que dá para colocar aqui na boquinha, ó. Ah, encaixa. E também, olha a Barbie que linda, gente, que eu achei. E o shortzinho. Lindo. E a última coisa é esse daqui, ó. Ah, o manual. Esse o pessoal já viu. É. Tchau, gente.